Música Santuário da Serra Dourada Natureza dormindo no cio Aianguera, malícia e magia Bota fogo nas águas do rio Vermelho de ouro assustado Foge um índio na sua canoa Aianguera, bateia o tempo Levanta a raial vila boa Terra querida, fruto da vida Recanto da paz Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a goiás Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a goiás Louvor, louvor, louvor a goiás